Dom Verzilo do Carmo da Silva, atolha e iracne, ao fõe celebra a missa Domingo Ramos e a igreja catedral dele, Domingo Né. Dom Verzilo considera que é uma barra que cumpre, se ele é dever, onde ralho, tu e regra, estado e emergência, e o governo Força Iona, onde ele prevê na propagação da Covid-19 e o Timor-Leste. Mas ele é uma barra que cumpre e continua o movimento. Mas ele é uma barra que cumpre, e ele continua o movimento. A razão econômica, a razão de a Né, a razão de a Né, ele sempre trabalha, e ele sempre tem razão, a justiça e justifica a Rádio a República. Mas ele sempre diz que ele é uma barra que cumpre, mas ele também, ele já tem um ponto de vista, que ele é um único meio que defende a Rádio a Né, mas ele é uma prevenção. Ele é uma reta na América do Sul, na Uropa do Sul, e na Uro, ele é um meio que lhe diz, Pessoal, o nosso governo não tem mais facilidade. Nós não somos tão boas, mas é o único que nós prevenimos. Nós não somos tão boas. Nós fazemos a prevenção. Mas não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. É assim que a gente constitui o abuso. Porque a gente não faz o governo, a gente faz o governo e a instituição... que não faz o responsabilidade do povo, que não faz o governo. A gente não tem o governo, que não tem o domínio. A gente não tem o governo para a gente não tem atenção. A gente não tem o governo. E aí, o governo não tem... O Estado de Emergência O governo aprova a ONU Suspende o movimento Transporte Público Sira Atividade Desportiva Sira Roto Atividade de Halei Burmalu O regrupo a Nesta Missa Manifestação Né Belio Emanã em Lima Além de Nesta Suspende Visita Mate Uma Simultânea Em Renúmero Né Bebot Né Belio Emanã em Sanulo Entrada em uma estrangeira Uma em território Timor-Leste Nó Se Lutã Octaviano Gomes Aniceto Leite Ziamen